Meus caros vivam, vou fazer aqui um pequeno vídeo com as últimas declarações feitas há poucos minutos do nosso ainda Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que vai comentar este orçamento que foi apresentado hoje pelo nosso Ministro Fernando Medina sem R. Ora, vamos então ouvir o que ele tem para nos dizer, vão ver que o que ele vai fazer é dar o manucravo outra na ferradura, mas sempre que pode defende o Governo. Portanto, se alguém tem alguma esperança que o nosso Presidente possa ser um árbitro, eu não tenho, aqui a Doxa também não tem, e vocês vão ver que depois disto também não vão ter, porque ele de vez em quando lá dá o manucravo, mas a maior parte das vezes dá na ferradura. Ora, vamos lá ouvir o nosso Presidente e vamos comentando em tempo real o que ele tem para dizer. Que está preparado para falar, Sr. Presidente, imagino que tenha ouvido a conferência do Ministro das Finanças e invocou aqui a sua qualidade de professor. Que nota é que dava a este orçamento? Vou dar notas a políticos. Não este orçamento é um orçamento em tempos difíceis, não vale a pena negar que se trata de tempos difíceis. Pandemia, ainda o resto da pandemia. Pandemia e o resto da pandemia. E daqui a três anos ainda vamos ter a pandemia, porque foi há três anos, mas a gente ainda se lembra dela, não é? Mais a guerra. Agora até conhecemos um período de agravamento na guerra. A guerra, portanto, o nosso orçamento tem a ver com isso tudo. Vai ter altos e baixos, não sabendo quando é que termina e sabendo-se que quando há períodos mais críticos as consequências económicas, financeiras e sociais são maiores. Portanto, é nesse quadro que é um orçamento num tempo difícil, é um orçamento com muitas imprevisibilidades. Quanto tempo dura a guerra, efeitos da guerra, consequências na vida de todos os dias das pessoas. E nesse quadro, este orçamento é um orçamento que tira proveito do ano melhor de 2022. Já vamos falar nisso. O ano melhor de 2022, já vamos explicar porquê. Ele próprio vai dizer porquê. Ora, prestem atenção. Hoje, a primeira parte de 2022 correu bem, economicamente, com o turismo, com o crescimento. Além do mais, ajudou a ver um orçamento executado em doadécimos. Este é melhor de todos. Um orçamento do ano anterior. Este é melhor de todas. Quer dizer, um orçamento em doadécimos. Ele vai explicar porquê que é melhor. Parece que é melhor não termos governo do que propriamente termos, não é? Ele vai explicar isso. Praticamente até o outono, aquilo que o Estado gastou, permitiu uma almofada. Criaram uma almofada para utilizar em 2023, final de 2022 e 2023. Porque não houve governo entretanto, certo? Com algum dinheiro do PRR. O PRR atrasou. Entendo, atrasada a sua execução, temos executado 700 milhões de 6.600 milhões. Executámos 700 milhões de 6.600 milhões e até isso foi bom, no dizer do nosso Presidente. É brutal. Tudo que corre mal, ele transforma em coisas positivas. Disponíveis, e foram agora pedidos mais, mil milhões. Pedidos. Pedidos que na sua maioria são donativos, não são subsídios, não são empréstimos. Não são empréstimos, são donativos aos pobres. É uma proposta, no sentido de poderem ser utilizados, nomeadamente para enfrentar, na parte que não for utilizada de outra forma, para enfrentar os problemas sociais. Como é que pode ser isso? Então, mas o PRR não é para isso, não é para dar as molas aos portugueses, é para desenvolver a economia, é para isso que existe o PRR, não é para se gastar dando as molas aos pobres, que aí depois gasta-se e não se fez o que se tinha que fazer. As reformas depois não se fizeram. Então, ó Sr. Presidente, como é que vai isso? É isso, não está a correr nada bem. Quer dizer, é um orçamento que tira proveito dessa almofada de 22 para, pelo menos, uma parte de 23. Sempre não sabendo como é que será o resto de 23. E acreditando que isso dá um balanço no produto interno bruto, isso dá um balanço no emprego, isso dá um balanço não haver um déficit, nem um aumento da dívida pública, no próximo ano, mas dá uma folga para intervenções sociais seletivas. Quanto não valeu não termos governo estes meses todos? E o acordo de rendimentos é um bocadinho, isso é um acordo que tem uma série de medidas para o imediato, que justificaram porque é que as confederações patronais e a UGT aceitaram, e depois, naquilo que são os outros anos, espera, que já não haja guerra, espera que a realidade económica e social melhore, que seja possível até 26, cumprir as metas para que se aponta. É inacreditável, é a primeira vez que se faz um orçamento para um ano, que depois tem em vista quatro anos seguintes, num panorama de guerra. Quer dizer, se há algum panorama em que é impossível prever o dia da manhã, a semana próxima é este. Depois, mesmo assim, faça um plano a quatro anos. Portanto, este orçamento é um orçamento que pega na almofada de 22, pega naquilo que podem ser fundos europeus que deslizaram na sua execução, a serem injetados na sociedade portuguesa entre o final de 22 e 23. Não pode nada, o PRR não é para isso, pá. E, nesse sentido, sem correr riscos de aumentar o déficit e a dívida pública, poder a correr, não a todas, mas a algumas situações. As dos amigos, do marido da ministra ou do pai do ministro? As mais difíceis. Ah, são essas. Claro que é atacado pelos dois lados. Ora, vamos lá agora a dar uma no cravo ou está na ferradura. Atacado por uns que dizem, mas como é que agora se continua com a mania do déficit e da dívida pública quando há tantos apertos? A resposta é, se se entra por aí, significa fazer subir a dívida pública e o déficit e, de repente, é um filme que já vimos. Mas é o filme que já vimos que estamos a ver agora. É o mesmo filme. A dívida pública continua a aumentar. Só em percentagem relativamente ao PIB é que não, mas em valor, em dinheirinho que temos que pagar aos nossos criadores, ela continua a aumentar todos os anos. É daqui a um ano, dois anos, cá em cima de nós, a reação dos mercados financeiros, cá em cima de nós, a preocupação europeia e outra, a dizer, bom, são descontrolados em termos financeiros. Mas sempre estivemos. Pode ser atacado para o outro lado, que é dizer, bom, o que acontece é que verdadeiramente, por estar a gastar demais, estar a gastar demais, acaba por criar situações, depois que são tão difíceis no futuro. A primeira crítica é mais óbvia. É aquela que é mais feita, devia haver, mais despêndios em termos sociais, quer no imediato, quer para o ano de 23, continuar a guerra e as consequências da guerra. Pois, mas isso é, lá está, isso é dar esmola aos pobres. Gasta-se o dinheiro do PRR, bem, de qualquer maneira, vai ter que ser devolvido para aí, sei lá, 75% ou mais, porque nós não conseguimos gastar isso, não estamos para aí num décimo da execução orçamental do PRR, portanto, quando já devíamos estar muito mais avançados, se calhar vamos ter que o devolver e, neste caso, para ter que o devolver, vale mais gastá-lo com os pobres, que somos todos, somos todos pobres. A outra, já é menos frequente, as pessoas estão preocupadas com a situação do dia-a-dia, é neste equilíbrio que se joga este orçamento. Portanto, não vai tão longe quanto outros orçamentos de outros países, como o pacote de ajudas sociais não foi tão longe, para não correr muitos riscos, mas não pode ignorar que tem de ir acompanhando minimamente problemas de setores sociais que estão a sofrer de forma mais intensa neste momento, sobretudo a inflação. Nesse sentido, é o orçamento possível. O governo podia ter ido um bocadinho mais ali no orçamento do Estado, nos salários e também nas pensões, tendo em conta que este ano a taxa de inflação é de 7,4%. Cá está. Quer dizer, se olhar para aí, a crítica que é feita é a inflação subiu tanto. Se devia ter ido mais longe que é nos salários públicos que é nos salários privados. Espera lá, mas a inflação subiu tanto, mas estamos a falar de 7,4%. Bem, é que a inflação real, na alimentação para os mais pobres, para aqueles que ganham o ordenado mínimo, que ganham 705 euros, a carne e o peixe já subiram mais de 35%, a inflação não é 7, é um bocadinho superior. É talvez o quíntuplo daquela que aparece no INE. pois é. Não cobrir apenas parcialmente, mas cobrir tudo aquilo que se pensa que vai ser a inflação. A resposta é esta. Por um lado, o governo tem uma leitura sobre a inflação que é uma leitura relativamente otimista. Acha que a inflação vai começar a descer? Por milagre. A partir do fim do ano e ao longo de 23. Sim, sim, por milagre. Há quem não concorde, há quem concorde. O Sr. Presidente, o que é que acha? O Mano Cravo, outra na ferradura. A minha posição é a seguinte. Diga lá qual é a posição. Ninguém tem certezas. Ora, muito bem. Quer dizer, eu não tenho uma bola de cristal. Há países na Europa e no espaço da OCDE que já começaram a descer em termos de inflação. Há outros que não. Ou subiram um bocadinho ou estão muito altos. Eu vou-te explicar um que não desceu ainda a inflação. Chama-se Portugal. E portanto o governo acha que provavelmente em Portugal a inflação irá descer. Por milagre. Só por milagre. Mais nada. E daí não ir tão longe no aumento de salários públicos e privados. Mas também ao mesmo tempo pensa sobretudo em relação aos salários públicos e seria fazer não diria disparar o déficit mas desequilibrar claramente mais as contas públicas. Mas tens que decidir ou fazemos acompanhar os ordenados da luta contra a inflação e nesse caso temos que subir de acordo com a inflação ou não. Se não fazemos isso então há um empobrecimento generalizado. Não há uma terceira via. Tudo o resto é treta. É este equilíbrio que acaba por não agradar nem a gregos nem troianos nos criam mais depois há uns economistas que dizem atenção isto é perigoso que o governo está fazendo a navegação possível à vista da costa. navegação à vista até que enfim que apareceu a frase que realmente se ajusta ao que está a passar neste preciso momento é navegar à vista porque realmente ninguém sabe o futuro mas como é que é possível que ninguém saiba o futuro e se faça um plano para quatro anos para os anos que vêm a seguir essa parte é que eu não entendo Mas toda a gente está a navegar à vista da costa. Está mais otimista? É equilibrado. Não, eu reconheço que é um orçamento que parte de uma situação com folga em 22 e pronto houve a preocupação de criar a folga em 22. Não, não, não houve preocupação nenhuma em criar a folga a folga foi criada por causa dos doodécimos disseste isto há 10 minutos já te esqueceste Marcelo foi há 10 minutos que explicaste Tito não havia governo e governou-se por doodécimos isso é que lhe afolga Gera essa folga sem correr muitos riscos partindo do princípio que a situação vai evoluir favoravelmente naquilo que neste momento é mais doloroso para os portugueses que é a subida dos preços Não há confiança a mais então perante tanta incerteza Sr. Presidente não há confiança a mais Digamos há uma confiança do governo quanto a que a inflação não vai subir disparar nem vai continuar muito alta Mas ninguém sabe porquê de onde é que vem essa confiança do governo há pouco disse que não tinha uma bola de cristal que ninguém podia prever o que vai acontecer e é verdade hoje mesmo pode reventar uma bomba nuclear por absurdo bater na madeira mas portanto ninguém pode prever o que vem daqui a 3 dias como é que o governo pode prever que a inflação vai terminar quando nós somos dos países que estamos mais dependentes da inflação porque não somos não temos soberania nem alimentar nem energética se há país que está enfim no fio da navalha é Portugal como é que Costa pode dizer ou pode pensar imaginar que daqui a meio duzentos de meses a inflação baixa por alma de quem? Nossa Senhora de Fátima só se for isso mais nada aí há confiança no resto o governo vai gerindo de tal maneira que como se verá no ano que vem tem sido a prática nos últimos anos vai ajustando semana a semana mês a mês ao longo do ano com a tal navegação à vista da Costa como tem feito nos últimos anos diz ele vai ajustando não vai ajustando nada vai ajustando a sua atuação às broncas às cabritadas agora a nossa ministra e ao marido vai se ajustando calando-se ao ministro da saúde que também se cala ao pai do Pedro Nuno Maserati que se vai calando não ajusta coisíssima nenhuma o governo não ajusta a nada e por isso é que tem maioria absoluta porque cala-se faz-se de morto e nem política se quer subir faz-se de morto toda a gente sabe isso é mais otimista melhora um bocadinho toma precauções melhora um bocadinho já tem uma folga para poder intervir mais intervém em que? em que é que ele intervém? ele não intervém em coisíssima nenhuma é mais otimista do que estava há algumas semanas relativamente ao cenário otimista é eu tenho de reconhecer que as previsões do governo são mais otimistas do que aquelas que eu tinha ora aqui temos um dado e é o primeiro dado com tantos minutos de conversa e de entrevista ele é aperito em dar entrevistas com horas é a primeira vez que ele diz que é menos otimista do que o governo e toda a gente sabe que Marcelo é o rei dos otimistas além de ser rei dos cataventos e de outras coisas dos hipocondríacos não sei até se não será o bastonário da ordem dos hipocondríacos mas de qualquer maneira ele que é um otimista está menos otimista do que o Costa então perdeu o pódium do otimismo palonço para o nosso primeiro-ministro tem de mentir isso e aí não há nada como esperar para ver se o governo tem razão se tiver razão eu reconheço essa razão se não tiver razão então eu naturalmente estou atento com alguma parte do meu otimismo do meu pessimismo foi o que ele quis dizer portanto o otimista é que neste caso é pessimista se o governo tiver razão quer dizer se por milagre a inflação vá-se lá saber porque em Portugal que é o país que ao contrário do que dizia Costa está mais disposto à inflação se esse milagre acontecer então Costa teve razão mas é só por milagre nada indica isso e portanto Marcelo neste caso é que tem razão a probabilidade de Marcelo estar certo com o seu pessimismo é muito maior do que aquela que existe de Costa estar certo relativamente ao seu otimismo que ninguém sabe de onde é que vem o senhor aqui falou dizendo que os planos a médio prazo só são para hoje e amanhã ora o governo acaba de assinar precisamente um acordo de rendimentos a médio prazo no fundo temos que fazer a analogia eu penso que o acordo de rendimentos pode ser visto dois pontos de vista primeiro político e outro é económico ah político alto político é um sucesso para o governo atenção que a partir de agora Marcelo passa a ser um comenteco vai comentar o efeito político é um presidente da república e está a comentar o sucesso político do governo ao conseguir chegar a acordo com as confederações dos patrões e com os sindicatos mais à frente falaremos ou esmiuçaremos um pouco porque é que Costa conseguiu ter esse sucesso e à custa de quem à custa de quem reunir à volta da mesa como já não acontecia há uns tempos depois da pandemia e em plena guerra todos parceiros patronais e a UGTE é um sucesso político temos que perceber o que é que ele lhes prometeu mas vamos saber isso dentro em breve dentro em breve ponto de vista económico-social é uma forma muito curiosa e talentosa de satisfazer algumas reivindicações imediatas das confederações patronais e da UGTE e portanto as medidas mais concretas são as imediatas e depois ter metas tendenciais naquilo que ultrapassa 2023 Pois mas vamos saber o que é que ele ofereceu aos patrões dos patrões porque os outros patrões os verdadeiros empresários não vão receber nada mas algo me diz tem um dedo que adivinha que os patrões dos patrões vão receber alguma coisa do PRR Esperando que 24 25 até 26 possam corresponder estes bons propósitos é muito concreto no imediato é bem intencionado no médio prazo Ui Mas como imaginam o médio prazo hoje é longuíssimo prazo Mesmo assim o governo permitiu-se fazer um plano quadrienal é inacreditável isto é inacreditável Falar em 26 ou 25 ou 24 é falar no longuíssimo prazo Mas foi isso que se consertou como é que é possível foi isso que Costa conseguiu consertar com os patrões como é que é possível Senhor Presidente foi aprovado Dizem que esta proposta é manifestamente insuficiente e que não traz novidades O que a oposição diz É o que dizem todas É o que naturalmente se espera que a oposição diga Claro A oposição diz o seguinte no curto prazo queríamos mais que desse mais em termos salariais ou de rendimentos ou de baixa de impostos ou termos sociais e no médio prazo não adianta muito porque o médio prazo só se descobrirá o que é no médio prazo Pois mas já se fez o acordo para os próximos 4 anos então É aquela crítica que em toda a Europa as oposições estão a fazer aos governos quanto aos orçamentos que é queríamos mais no imediato e quanto ao médio prazo aquilo que vem prometido vamos ver se vai ser cumprido pode ser cumprido Do lado do governo diz pois é verdade mas o que é facto é que avançamos de imediato o que foi suficiente para patronato e uma parte dos sindicatos concordar E temos que saber como é que eles concordaram porque é que eles concordaram o que é que os levou a concordar No resto temos um quadro mental temos propósitos alinhamos pelas perspectivas europeias esperamos que elas possam ser cumpridas mas esperamos faremos tudo para que sejam cumpridas mas mas não pensam nós O Sr. Presidente foi aprovado finalmente sem se esperar o Imposto sobre o Lucro Excessivo está satisfeito com essa situação fez pressão para que isso acha ele como sabe eu falei nisso sabe não Esta parece-me que é a única resposta correta que ele dá no meio de toda esta entrevista Eu disse a minha opinião sobre essa matéria acho que era sobretudo um problema simbólico não era tão um problema tanto um problema económico quantos milhões era um problema simbólico Quantos milhões não é bem assim porque a Gal recebeu 400 milhões a mais a mais do que devia ter recebido portanto 400 milhões é muito dinheiro A forma simbólica é o seguinte é o de que havendo porventura setores que beneficiaram mais do que normalmente beneficiariam pelo funcionamento tradicional ou anterior do mercado com uma situação crítica como a guerra era importante simbolicamente que ficasse claro que também deviam pagar alguma coisa a pensar na coletividade O problema é para onde é que vai esse dinheiro até que isto está certo para onde é que vai esse dinheiro desse extra imposto o problema é para onde é que ele vai há mais alguma coisa a pensar na coletividade e portanto é uma questão politicamente importante que corresponde à visão que eu tenho da vida e do mundo eu não sou um liberal eu tenho sou um social cristão num partido que nasceu social democrata Pois é mas ninguém lhe perguntou isto não precisa estar a fazer propaganda política e lembrar os portugueses que ele é um social democrata todos nós sabemos ele está ali na função não é de líder partidário nem de comenteco ele está aqui na função de presidente da república ele está a ser entrevistado como um presidente da república o que ele fez até agora foi dar opiniões como se fosse um comenteco das televisões que ele era antigamente mas não é isso que ele é agora Se afirma social democrata e agora tem de representar todos os portugueses tenho a impressão que a maioria dos portugueses pensa assim que é verdade que os lucros certo setor não são só devidos à guerra resultariam no funcionamento do mercado em situações como essas em outras situações são penalizadas as empresas mas é simbolicamente importante que uma parte seja um pouco mais tributada apanhada pelos impostos como sinal de solidariedade militante e ativa para com os que são os mais pobres e mais dependentes estão a sofrer mais por causa da guerra e aqui é que nós divergimos realmente está tudo certo o princípio está correto isto é que mais esquerda que eles ouvir falar não os leva presos mas depois na prática esse dinheiro vai ser revertido para aqueles que uns podem precisar mas muitos outros não precisam de nada e estão sempre 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 a ser beneficiados e estão sempre a recusar trabalhar vão aos centros de emprego vejam que estão completamente cheios e poucos são aqueles que querem trabalhar eu estou a dizer poucos poucos de uma forma enfim mais simpática Sr. Presidente só mais uma questão porque na questão da taxa de inflação para o ano que o Governo prevê de 4% este ano 7,4 quase metade o Sr. Presidente já disse que acha otimista e disse que o seu valor era mais alto como é que interpreta que o Governo faça esta conta e qual era a sua previsão para a inflação para o ano a interpretação do Governo é muito simples olha para a evolução em muitos países da OCDE nomeadamente europeus e está a cair a inflação está a cair não é tudo mas cá em Portugal não está nem dá mostras de estar nem sequer de começar pelo contrário neste momento ainda estamos como é que eles iam antes era preciso achatar a curva bom neste momento a curva ela é muito chata para a nossa vida mas não está nada achatada ela está em parábola e crescente portanto Portugal não é um desses países mas está a cair e está a cair já há dois meses portanto há a ideia de que no fim do ano novembro dezembro e depois claramente janeiro fevereiro março haverá uma queda clara da inflação mas não em Portugal não só dá o resultado que é o resultado para que aponta o governo este ano como dá um resultado mais baixo próximo dos 4% do ano que vai mas como é que pode dizer isto em que é que se vazeia não há estudos nem pode haver estudos nós não sabemos do dia de amanhã como é que podem imaginar que para o ano que vem a inflação vai ser 4% até pode ser 14% 24% essa perspectiva e que isso vai acontecer e que isso vai acontecer inevitavelmente porque entretanto vários países vão encontrando formas alternativas de recurso à energia mais barata isso vai demorar anos ó tio Marcelo isso vai demorar anos se está à espera do SINES se está à espera do gasoduto isso demora anos não é nos primeiros 3 meses do ano que vem não engana as pessoas pá não engana as pessoas as que implicam a dependência da federação russa ou outras que já estão a trabalhar nisso comprando noutros mercados e portanto compram noutros mercados e os outros mercados vendem mais caro isso é óbvio é a lei do próprio mercado não é por aí Portugal estaria em condições de não ser tão penalizado assim no ano que vem como é que não está em condições de ser penalizado como? este é o raciocínio do governo o meu raciocínio originário era de que mesmo que seja assim a uma imprevisibilidade pode levar a que a taxa de inflação possa ser um bocadinho mais elevada não é um bocadinho pode ser o dobro e pode ser o triplo não é um bocadinho pelo menos no começo do ano que vem ao que o governo responde dizendo pois é mas o cálculo é para o ano que vem todo ora vejam que ele está se a pôr ele está se a pôr no lugar do primeiro-ministro ele faz as perguntas e dá respostas como se ele fosse o António Costa isto é inacreditável esqueceu-se completamente que é Presidente da República está aqui um comentador televisivo devia estar sentado no sofá ao lado do Gandanoia do Marcos Mendes e mesmo que a inflação ainda esteja a nível de 5 5 e tal no começo do ano que vem no final já não está portanto é um programa de contas eu respeito as contas do governo e ficarei muito satisfeito se for o governo a ter razão Ora isso nós já sabemos nós já sabemos que Marcelo ficará muito satisfeito se for o governo a ter razão porque ele gosta muito que o governo tenha razão para não ter que dissolver o Parlamento que é a única bomba atómica que ele tem ele não pode demitir o primeiro-ministro portanto se tudo começar a correr muito mal não lhe resta outra alternativa se não dissolver o Parlamento ele já ameaçou duas vezes ou já lembrou para dizermos melhor duas vezes que tem esse poder não precisava nós todos sabemos mas o simples facto dele referir isso devia ter posto o primeiro-ministro em alerta e não sei se não pôs porque nunca mais se viu Costa nos últimos dias não se tem visto Costa manda os outros para a frente e ele resguarda-se bom, vamos ver Muito obrigada Esta é a melhor parte ele andar às voltas sozinho esta é a parte que eu gosto mais da entrevista sozinho às voltas Meus caros Depois disto vamos parar aqui depois disto o que é que eu tenho para vos dizer que nosso amigo Marcelo está igual a si próprio um catavento igual a si próprio uma no cravo outra na ferradura neste caso é duas no cravo do governo e uma na ferradura e pronto eu também percebo que ele tem que desdramatizar um pouco não pode lançar o pânico sobre a população ela já está muito assustada as pessoas na rua enfim não falam de outra coisa dizem que não imaginam o que vai ser o próximo ano e algumas não imaginam sequer o que vai ser o final deste ano reparem que está previsto eu tenho aqui um passarinho que me diz ao ouvido que está previsto por exemplo que as pellets possam chegar a 15 euros na altura do Natal toda a gente está a ganhar dinheiro com isto há pessoas a ganhar pessoas e empresas a ganharem milhões só com este negócio em tempo de grande disrupção como eles dizem agora de grandes sulavancos sociais há gente a ganhar milhões interessa que haja disrupção social para muita gente ganhar muitos milhões eu até sou capaz de dizer que se calhar a maioria das empresas neste momento tal como aconteceu com a pandemia estão a ganhar mais dinheiro do que se tudo estivesse normalmente e aquelas que não estão rapidamente têm que se pôr por exemplo restaurantes vão ter que aumentar os preços muito rapidamente pois a carne e o peixe disparou 30 e tal por cento desde o ano passado desde a mesma data já tinha começado no ano passado esqueceram-se disto em dezembro já havia inflação estão-se a esquecer disto agora relativamente a este orçamento que eu ouvi hoje ser anunciado por Fernando Medina sem R o que eu vejo são realmente uma manta de detalhos quer dizer é uma são medidas mais ou menos avulsas elas nem sequer encaixam umas nas outras dizem que há preocupação de com o aumento de 5.1% dos privados como é que os privados vão conseguir pagar 5.1% como? como? eu pergunto como? bom, mas vamos imaginar que sim mas com esse aumento a maior parte dos funcionários sobe de escalão ah nós vamos baixar o escalão vamos fazer com que o escalão acompanhe mas não foi isso que aconteceu não é isso que acontece portanto eles estão realmente se conseguirem aumentar os ordenados a os privados que já vimos que a função pública é um bluff os únicos que aumentam 5% até 8% são aqueles que ganham menos quem ganha um ordenado médio vai ser aumentado de 2% entretanto Costa conseguiu convencer a função privada a aumentar 5.1% eu gostava de saber como como é digo outra vez como é que as empresas vão conseguir suportar salários com aumentos de 5.1% quando neste momento elas estão a lutar para conseguir sobreviver mas o que é certo é que eles todos aceitaram e todos consertaram estas medidas e daí eu salto já daqui a nada para as boneces cada um vai receber mas fazendo esta dicotomia função pública 2% 3% e média função privada 5.1% fazendo isto eu gostava só de saber o que é que Costa prometeu aos patrões dos patrões para conseguir chegar a acordo com números tão exorbitantes como estes as empresas as pequenas e médias empresas pelo menos não estão capazes de aumentar os ordenados de 5.1% dir-me-ão ah mas se assim não for não se combate a inflação é verdade mas aqui alguém tem que ficar para trás e se não ficar para trás a função pública vai ficar para trás a privada e na minha opinião vamos ficar para trás é todos porque nenhum de nós vai conseguir acompanhar a inflação nenhum de nós vai ganhar mais 7,4% que foi o que aconteceu na inflação deste ano segundo o INE ou 7,8% segundo o Banco de Portugal e 15% segundo o João Tili 15% à vontade ok quando as rendas subirem quando virem que em janeiro a eletricidade vai subir outra vez o gás vai subir outra vez o gás provavelmente vai para o triplo há restaurantes a queixarem-se que não conseguem pagar as faturas do gás a eletricidade já subiu para mais do dobro quando em janeiro isto acontecer e os empresários se sentarem e pararem para pensar eles vão dizer como é que eu vou conseguir aumentar os meus funcionários de 5,1% eu até conseguia mas com a eletricidade ao dobro e o gás ao triplo é impossível é impossível poderá haver meia dúzia de empresas que o consigam fazer mas a generalidade a esmagadora maioria não vai conseguir pagar ordenados de 5,1% aposto com quem quiser não vão até podem começar a pagar em janeiro fevereiro e março chega a abril fecha a porta não tem hipótese isto vai ser fechar empresas de uma ponta a outra vai tudo para o centro de emprego para justificar os ordenados de quem lá trabalha ok? não vejo isto de outra maneira portanto este orçamento não está capaz de combater a inflação já nem quero saber de crescimento deste país relativamente seja ao que for isso é tudo treta é tudo mentira é uma coisa há socialismo que é enganar o povo fazem milhões de contas milhões de projeções milhares de modelos tudo sobe em termos dos gráficos que eles apresentam mas depois na vida real aquilo é zero vejam o que está a acontecer com o PRR nós não temos nem um décimo do que devíamos ter já neste momento aprovado e volto ao princípio para vos explicar o que é que na minha opinião vai acontecer com as confederações dos patrões é que Costa já percebeu que nós não vamos conseguir dar provimento por assim dizer à esmagadora maioria do PRR ou seja tivemos os olhos maiores que a barriga e agora ele vai ter que chamar as empresas dos amigos e dos conhecidos e até do de barato e algumas das outras que não sejam amigos nem conhecidos vai ter que a chamar para começar a distribuir aquilo que devia ter sido distribuído pelos projetos que afinal de contas não foram apresentados obrigaram o Mário do Douro Azul a devolver os 40 e tal milhões ainda o vão chorar muita vez porque esses 40 e tal milhões ou serão mesmo devolvidos a Bruxelas ou então terão que ser gastos em outras coisas e outras coisas terá que ser em empresas que não tiveram ocasião não quiseram não tiveram categoria para apresentar os projetos do Mário Ferreira mas vão ter que apresentar outros quaisquer porque o dinheiro não pode ser devolvido se o dinheiro for devolvido nós entramos em bancarrota imediatamente o que nos vai salvar mais um ano ou dois é o PRR se nós devolvemos o PRR meus caros nós ficamos pior do que estava Sócrates quando chamou a Troika porque foi Sócrates quem a chamou não foi Passos Coelho nunca esqueçam disso continuaremos a acompanhar as reações dos partidos para já todas elas são negativas e a minha e a minha é super super negativo com as medidas que hoje vimos anunciadas ou elas são completamente revertidas e multiplicadas por três e tem que se gastar o dinheiro da bazuca do PRR nisto ou então meus caros se é para ser só o que hoje apresentou Fernando Medina sem R então olhem meus amigos nós estamos é fritos um grande abraço e até amanhã e até amanhã